Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou comprar a Star Power da Rosa Sim, será que ela vai ficar invencível mais ainda, mais quebrada do que ela já é? Star Power da Rosa, apareceu na minha loja, eu vou pegar ela e vamos ver como vai ser Tudo ao vivo, agora, aqui, no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash e até mais um vídeo pra vocês É o seguinte, já estamos aqui de novo na conta principal com a Rosa, 334 troféus Tem que subir logo pro 500 porque ela vai ser nerfada, certeza né mano É o caminho inevitável Mas hoje nós vamos deixar ela um pouco mais forte Nossa Bruno, mas você fala que precisa nerfar, que ela vai nerfar Você quer deixar mais forte? Claro, eu quero Então é o seguinte galera, hoje na minha loja apareceu a Star Power da Rosa Sim, apareceu a Star Power da Rosa pra comprar com ouro, que é maravilhoso Tranquilo E nós vamos testar aqui ao vivo Por que eu falo ao vivo? Porque nós estamos ao vivo Nós estamos nesse momento ao vivo No Facebook, galera tá tudo aí ó Vocês veem os comentários, as pessoas que estão aparecendo aqui no layout aqui ó São as pessoas que estão na live agora Como o Rodrigo, o João, a Vânia, o Daniel, o Guilherme, o Brian, o Kaique Tem uma galera, o Adelino, o Thiago, todos estão lá prestigiando a live Se você não conhece ainda, o link tá aqui na descrição E por que eu falo pra você ir pra lá? Por conta disso galera, eles estão concorrendo agora a um gift card Porque todo dia eu dou gift card Olha quantos eu já dei aqui ó No Facebook, nem cabe pra eu abrir todos Não dá pra abrir todos, ó, impossível Tem muito, nossa, ó, caiu Caiu, o negócio tá doido Deixa lá no chão Mas é isso galera, então não vacila O link tá aqui embaixo, o link na descrição aí ó Pra você ir pro Facebook E conseguir também participar das lives e ganhar os gift cards Bom, vamos lá então, vamos pra doideira Vamos pegar aqui a nossa Na loja, tem a Anitta Shiba Mas tá muito cara, não gostei, tá muito cara Mas, ela é bonita, mas tá muito cara Mas o que eu quero é isso aqui ó Star Power, Poder Estrela, Vida Vegetal 2 mil de ouro Eu vou dar aquela printada aqui de leve Pra poder postar no meu Instagram Se não me segue no Instagram O Instagram passou aqui no início No final do vídeo eu passo sempre Pra você me seguir lá É Bruno Clash, diretão Então, vamos lá, vamos comprar então A Vida Vegetal A Vida Vegetal, ela cura aí Ela recupera 300 de saúde Por segundo nos arbustos 2 segundos, 600 de vida a mais Bora lá, eu tô ansioso pra testar isso daqui Tá aí pra gente Poder Estrela da Rosa Meu amigo Só vamos mano Só vamos que eu quero testar Agora sim ó Agora sim eu posso falar que todos os meus personagens de novo Estão maximizados Minha conta tá novamente maximizada agora galera Bora lá então, vamos no combate solitário aqui Novo modo aqui Que é o sobreviver na arena Vamos lá então É, sobreviver na arena É o blocos erráticos Bora lá então Partiu E vamos ver como vai ser isso daí Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos estudar aqui onde a gente vai começar chegando junto Vamos lá ó Tá aqui ó, já tô aqui Beleza Tá Eu quero ver como vai ser a cura dela Se vai ser rápido mesmo Como vai ser a ideia Bom, por enquanto estamos subindo ali Vamos chegando junto Vamos chegando junto aqui Opa Ó, curando 300 já Curando 300 já hein A gente viu já que curou 300 ali Ó, o Leon tá vindo atrás da gente O Leon veio atrás da gente ali Mas não tem problema Ó, ela vai curando 300 automático Mano Ah, velho, absurdo, absurdo Absurdo mesmo Vamos ficar ligeiro aqui Vamos pra lá, vamos pra lá Vamos pra lá que aqui não dá nada não Aqui vai ser merda Vamos lá Deixa eu ver aqui Opa Tem aqui, tem aqui Tem aqui, tem aqui Vamos pegar ele aqui Vamos pegar ele aqui Não ia pegar, mas mano É uma morte a mais Uma kill a mais pra gente Um cara a menos pra disputar, né Pra disputar espaço com a gente Então, sempre bom, né Bora lá Estamos com três aqui, ó Deixa eu ver como é que tá aqui Vamos ver se tem gente aqui nessa Nesse mato Ali embaixo tem mato Aqui embaixo tem Aqui embaixo tem Ó, aqui agora a gente ganha Agora a gente ganha aqui, ó Porque, mano Aqui a gente tá bem mais forte, né Bem mais tranquilo Vai recuperando 300 por segundo ali Mano, maravilhoso Maravilhoso A gente tá muito bem na fita Vamos ver como vai tá Ó, tem uma rosa ali Gigantesca ali, né Tem uma rosa gigantesca ali Vamos ver ali como tá aqui Ó, o Leon matou o Leon Vamos ver ali como tá aqui, ó Vamos ver se vai dar dano ali, ó Matamos aqui de novo Ela parou O que aconteceu? Ela parou? Por que ela parou? Vamos curar Olha como cura Olha como cura 300 Mano, é muito rápido Mano, é muito rápido Cura realmente muito rápido Vamos ver se tem alguém aqui Aqui não tem Opa, tem, 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 tem sim Tem sim Ai, vai dar ruim, vai dar ruim Matei Matei, vamos curar rapidinho Antes de dar merda Vamos curar rapidinho Deixar ali o O cara tá lá em cima, né Conseguimos aí Mandar muito bem Ó, o Leon É 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 o Leon Ele tá Ó Vamos pra cima Vamos pra cima Não tem o que fazer Vamos pra cima Que agora é GG, moleque Agora é GG, moleque Lindo, lindo, lindo Conseguimos a primeira vitória Deu muito bom Vamos lá então Vamos pra mais uma partida Agora vamos em outro modo E vamos ver o que vai dar Vamos lá então Agora no Pink Gemma Vamos testar ela aqui Esse mapa também tem bastante mato Então pode ser bom pra gente também Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Batemos bastante aqui Opa Conseguiu bater mais ali Conseguiu dar mais dano ali Vamos lá, vamos lá Vamos ver ali Vamos ver se a gente consegue ajudar Nossos parceiros ali Ai, não deu Nossa Ele curou ela E ela ficou forte Aí, mano Aí deu um abraço Porque ela lutou Sem chance Quem luta primeiro Consegue a vantagem Então bora lá Vamos tirar a nossa ult E vamos ver se a gente consegue Garantir a vantagem Bora lá Vamos pegar aqui esse gênio Beleza Vamos bater aqui Vamos bater aqui Bater ali Bater ali Opa, apertei aqui Apertei aqui também Beleza E aí, saiu? Vazou? Bater, bater, bater Bater, bater, bater Bora, bora, bora Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Vamos ver, vamos ver Bater ali um pouquinho Pra bater Pra poder pegar a nossa ult Ai, vamos, vamos Bater, bater, bater Ajuda aí, ajuda aí Boa, manos Boa, manos É isso, é isso Topzera Topzera Pegamos aqui Dominamos o meio Dominamos o meio Beleza Tamo aí, né Tamo aí na treta Vou ficar aqui no mato Porque eu recupero, né Ó, ó Vamos lá Opa, colamos Batemos Matamos Beleza Vou até pro mato aqui Pra poder Já recuperar mais Minha vida 300 300 300 Bastante 300 Ali, ó Matamos mais um Ali Beleza Top demais Vamos bater um pouquinho Aqui, ó Pra gente poder Conseguir aqui A nossa ult Porque, ó Precisa pra poder Passar por ela Aqui Acaba com ela Acaba com ela Vamos, vamos De novo, de novo De novo Não, mano Pulou Mas tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Beleza Tamo batendo ali Puxou Puxou Bateu Arrumei, arrumei Arrumei Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos bater Vamos bater Batemos, mano 11 11 aqui pra gente Show de bola Deu maravilhosamente bom Mano, tá zica demais, mano Ela já é forte por si só Ela tem o super Que é animal E ela com a star power Que cura muito mais No meio do mato Meu amigo É zica Você recupera muito mais rápido E consegue ir pra treta de novo Maravilhoso, galera Gostei demais da minha rosa Full Agora totalmente full Mas é isso Se você gostou também Não esquece Estamos ao vivo no facebook Galera, tá toda lá Todo mundo junto Ó o Paulo Henrique Acabou de compartilhar a live também Muito obrigado a todo mundo Que apareceu aqui Todo mundo que tá na live também Então, ó A galera compartilhou demais hoje Comentou demais Deu muito like Mano, pra você ter ideia 7 mil comentários quase Falta 300 Só pra bater 7 mil comentários É uma loucura A live tá uma loucura Aqui no facebook Então, mano Não esquece Tem muito gift card pra você aqui O link tá aqui embaixo na descrição Só vem que é sucesso, mano Tamo junto, galera Muito obrigado a todos que acompanharam É nóis Um abraço Não esquece de se inscrever no canal E deixar seu like Abraço Falou Fui E aí E aí E aí